Fala galerinha, beleza? Tô trazendo mais um vídeo aqui no canal Hydra Game Dessa vez eu tô trazendo mais um vídeo da nossa série E a série especial O oitavo episódio, tá galera? E eu comecei a gravar agora Por dois motivos Que esse episódio eu vou fazer um Um Como é o nome? Tá, um É tipo um fazer Uma máquina que faz Pedregulho E eu comecei também Gravar agora por outro motivo Que eu achei diamante Lá embaixo Então vamos lá pegar o diamante E depois a gente continua É uma ravina, eu acho que é assim que se diz Ravina, eu já me esqueci de tanto tempo Que eu não jogo mais Minecraft Mas vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vixe, não é aqui não Vixe, não é aqui não Tá, vamos subir aqui Acho que foi por aqui Foi por aqui Acho que eu vim pra cá pegar lava Pra fazer o gerador de Globestone É por aqui mesmo Por aqui mesmo Ó, ouro Eu nem tinha visto que tinha ouro aqui Mas tá Eu não sei se nem é por aqui Acho que não, hein Ah, eu matei uma bruxa também Porque eu tô com esse ouro de anu Tá, vamos lá Vixe, mas Meu Deus Não era nem que eu ia ter morrido É que galera Eu morri pra Pra um Creeper lá Que tava do lado da bruxa também Ele explodiu e eu morri Ai, meu Deus Eu quero achar aquele diamante Eu achei diamante, velho Ai, meu Deus Aqui, tá por aqui Por favor, diz que sim Ó, lápis azul Eu vou pegar Lápido azul É bom, rapaz É bom pra Não sei Mas eu vou pegar Ah, é bom pra encantar Nossos itens É verdade Aqui tem mais Ainda bem Aqui acabou Poxa, velho Onde é que tá Os diamantes Galera Eu vou cortar o vídeo E eu já volto Fala, galera Voltei Infelizmente Não achei Mas Se eu achasse Meu Deus Eu videi Amantes Mas vamos Fazer O A máquina que faz Globestone Vamos lá fazer Já Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, mas eu preciso De repetidor De redstone, velho Eu já me esqueci Como é que faz repetidor Tá, galera Eu vou cortar o vídeo aqui E eu já volto Fala, galera Voltei Então Eu já sei Como é que faz Agora Um Repetidor de redstone Tá, galera Tá, galera Então vamos esperar Que queimar E por enquanto Eu vou fazer Cadê É, como é que faz Ah, tá Redstone aqui Duas redstones Aqui, ó Duas tochas De redstone Então Acho que já Dois ferros Duas pedras Quer dizer Vamos lá Vamos lá Carrega logo Ixi Agora vamos fazer O nosso repetidor Mas pra ver Que eu tenho que fazer Mais um Não é só esse Tem que pegar Vou ter que botar mais pedra Um, dois, três Eu tenho que fazer Mais tocha Ah, eu já tenho Um stick Fazer um bocado Logo Dois Um, dois Oh Poxa, velho Vamos lá Pronto Agora sim Vamos poder fazer Uma máquina De fazer Globestone Vamos lá Galera É Eu vou cortar O vídeo Galera E eu já vou Fala galera Voltei E eu nem tinha percebido Mas Tem uma bruxa Bem Ali Velho Como Ela foi parar ali Não sei Mas vamos matá-la Meu Deus Velho Esse mundo É o melhor Que eu já joguei Eu acho Diamantes Facilmente E bruxas Também Mas Quero matar Ah Ela vai jogar Ela vai jogar Uma porção Em mim Se ela Jogasse Porção Que seja Boa Tudo bem Né Oh Tô desviando Oh Olé Eu tô com Poison Velho Não Eu vou morrer A bruxa É um dos modos Mais difíceis de se matar Velho Matei Meu Deus Ai 9 segundos 9 segundos Eu pensei que tinha Um Um zumbi Me batendo Velho Porque a terra é verde Vamos lá Não Eu vou fazer um repetidor de Globosone É bem aqui Então vamos lá Faz tempo que eu não faço um desse Velho Sei lá se é assim Eu não sei Não sei Vamos fazer Uma semente Vou usar Olha Eu tenho um frasco de vidro Isso é bom Tá Vamos Continuar Eu não sei Nem se é assim Tá Vamos quebrar tudo Aqui Igual a tropa de elite Entendeu Aqui a tropa de elite Rapaz Se meta comigo Não Dá uma picaretada Na sua cara Você morre Tá Eu não sei Se é assim Mas Vai Tem que fazer Tipo assim Aí Ah Já sei Eu acho que eu me lembro Mas primeiro Vou botar a lava aqui Pra Pra meu balde Ficar vazio Vou pegar Água aqui Ai Meu Deus Porcaria Vou ter que Botar Pegar a lava De novo Tá Vamos lá Vai Pega a lava Pronto Olha Pronto Eu acho que Deu ruim Tá A lava Não quer sair Vamos Pronto Vamos lá Eu acho que Agora Faz tipo assim Hã Lava Cadê a lava Cadê a lava A lava sumiu Não acredito Vou ter que ir lá Pegar de novo Galera Eu vou cortar o vídeo E eu já vou Fala galera Voltei E eu tive que Tapar aqui Porque a lava Virou Virou Ghost Redstone Só que Meu Deus Teve que Tapar ali Porque eu esqueci De Agora que eu parei Pra pisar Como é que Como é que Eu vou botar Ixi Como é que eu vou Botar a redstone E os negócios Ah É verdade Ixi Tá Vamos lá Vamos lá É Olha Virou Vamos botar Aqui Ah É verdade Eu já tinha Esquecido É assim Pega o K Venho aqui Pega a redstone Por Agora Eu me esqueci Ah Tá Agora Eu me lembrei É Agora É Achim Bota Assim Ai Porcaria Velho O vídeo Já tá Em 8 minutos Já Pronto Então Acho que Eu vou Fazer um Botão Será que O botão Dá Não Ah Dá 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 Sim Dá Sim Primeiro Eu tenho Que Botar Aqui Uh 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 Não Precisa Pegar Aqui Botar Aqui Rapidinho Rapidamente Rápido Ah Não Não Ah Não Caraca Ah Vou Conseguir Botar Finalmente Galera Nós Vamos Terminar Não Nós Vamos Conseguir Terminar Nossa Invisão Aqui Foi Quer dizer Lá Pronto Vira pedra Vira pedra Aê Eita Poxa Vamos Ver Se Tá Funcionando Bem Não Acredito Tá Vamos Correndo Deixa eu Ver Quanto Tempo Vídeo Vídeo Vixe Maria 11 Minutos Vocês Acham Pouco Mas Pra mim É Muito Rapaz Vídeo Ver É Não Tá Funcionando Meu Deus Galera Vou Deixar o Vídeo Por Aqui Eu Sei Que Deu Errado Mas Eu Conserto Depois Então Foi Isso Galera Se Vocês Gostaram Deu Like Compartilha Se Inscreva No Canal Quem Não É Inscrito E Fui Falou